2º Batalhão de Polícia Rodoviária, Base Operacional de Bauru, 4 de março de 2020. Equipes da Base Operacional de Bauru e do GPTOR, após receber a informação de que ocorrera um furto, a residência na cidade de Arassatuba, realizaram o cerco, sendo que foi identificado o veículo e também cinco ocupantes que estavam no mesmo. Durante as buscas, foram identificados os produtos do furto, inclusive joias acondicionadas neste pote de creme capilar. Diversos produtos estão sendo identificados. Cinco pessoas estão detidas e serão encaminhadas ao plantão policial para o registro dos fatos. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo.